Então, bem-vindos de volta. Vou começar a aula fazendo uma errata da aula anterior. Alguns alunos viram Angular Parte 2 e teve um momento que parece que o código saiu de um lugar e foi para outro lugar e passou a funcionar. Realmente, para quem estava presencial na aula, na última aula, a gente fez essa mudança, foi uma falta de atenção minha na hora de escrever o código. Depois, eu percebi a falta de atenção, movi mais no corte que fiz no vídeo, não ficou bacana e gerou mais dúvidas do que deveria. Então, vamos parar a errata primeiro para a gente ver o funcionamento. Primeira coisa, vou abrir aqui o ambiente CMD. CD, Contra Barra, Ambiente de Trabalho, Projetos, ADS4, DIR. Aí eu tenho aqui o 2023, que é onde nós estamos colocando nosso projeto. DIR, Agenda, CD, Agenda. Vocês estão entendendo aqui onde eu estou chegando, né? Eu estou aqui no Diretório Agenda, que é o diretório que nós criamos na aula anterior. Code, espaço, ponto. Deixa eu maximizar aqui um pouquinho. Aí o Code, espaço, ponto, já abre o VESCode aqui para nós. E aí, a atenção que eu quero trazer à tona é aqui para o App Component. Essa classe aqui, contato. Deixa eu aumentar também um pouco aqui para ficar fácil. Então, essa classe contato, ela deve ficar por aqui. Professor, ela pode ficar em outro arquivo? Sim, ela pode ficar em um outro arquivo. Inclusive, é o adequado. Ela não ficar misturada com o Component. Mas o problema, se vocês analisarem na construção do arquivo lá no vídeo anterior, eu criei essa classe aqui, entre essa marcação Component e esse Export. Esse foi o problema. Eu não posso fazer isso. Na hora, durante a aula, eu fui criando e foi uma desatenção. Mas logo eu vi o problema e depois eu movi. Vamos fingir que eu não sabia disso? Vamos rodar. Como é que roda? NG serve. Então, NG serve. Espero ele compilar. Então, vocês podem perceber que ao tentar rodar, ele já mostra aqui para mim que App Component está errado. Já deu esses erros aqui para mim. Esse erro aqui também no contato. E se eu for tentar abrir o browser e acessar aqui, localhost 4200, já deu erro. F12 aqui. Acho que o erro não chegou a vir para o console, não. Não, esse erro não chegou a vir para o console, não. Ele simplesmente está aqui. E eu acho que é o erro que vocês estão experimentando. Property contato does not exist. Por quê? Porque simplesmente eu criei no lugar errado. Foi uma desatenção. Desculpa. Certo? Então, eu tirei daqui. Ctrl X. E coloquei aqui no final. Ctrl V. Pronto. Tudo certo. Vocês podem perceber que até a compilação automática aqui já funcionou. Compilou com sucesso. E aí eu já posso testar aqui no browser. E ele já funcionou novamente. Certo? Foi uma falta de atenção. Aí, aproveitando aqui o momento, tira dúvidas, erratas e tudo mais. Surgiu o questionamento do porquê desse export. Aqui ele não faz sentido nenhum. Você pode até deletar que vai funcionar do mesmo jeito. Só que a boa prática é você criar um arquivo só para pôr o contato. Contato.ts, por exemplo. Aí sim, o export faz sentido. Você salvaria, então, nesse arquivo só a classe contato, porque você pode querer usar ela em outros lugares. E aqui no component, vamos tirar o contato daqui. Tirei o contato daqui. E aí, ao clicar aqui, ele vai sugerir já o import. E aí o import está lá em cima. Import contato do arquivo contato. Entendeu? Aí, se eu tirar o export aqui, essa jogada não funciona mais. Olha lá. Ele não pode mais importar o contato do contato, porque o contato não é exportável. É isso que quer dizer esse export. Por quê? O ideal não é você sair criando um arquivo só cheio de classes. E sim, separar o seu projeto. Eu ouvi aqui um colega comentando, models, né? Sim. O ideal é até melhorar, criar uma pasta aqui, models. E aí, isso é um modelo. O contato aqui faz parte de models. Então, você coloca lá como modelo. Certo? Contato é models. E aí, se você vier aqui no app contato, ele já atualizou para você que está agora em models contato. Entendeu? Então, espero que essa dúvida tenha sido sanada. Então, e até a próxima aula. Até a próxima aula.